Jê-jê, já morreu, eu sou a Jê-jê que fazer E você está falando mal de mim E não vai mais lutar Luguguguguguguguguguguguguguguh São folhas que te põem mal Não mais tem ou salva aqui Todas nossas conversas Ãtuais que te entrega Os áudios que te lêem a chegar Ai, ai, ai Ai, ai, amor Vá pra comigo Seu mais dano Seu sapato, seu mais de medo Ai, amor Vá pra comigo Seu mais dano 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 Você tá falando mal de mim E não vai mais lutar No campo ou as amigas Só faz mim te amar Mas tem o salmo aqui Todas as nossas cruzes Os olhos que te entregam Os olhos que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Vá ver comigo Seu mais dano, seu sapato, seu maninho Ai, amor Vá ver comigo Seu mais dano, seu sapato, seu maninho Comporta aí o que eu admiro O que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de tosse com você Comporta aí o que eu admiro O que eu faço contigo Tô chamada de cantor O que eu faço contigo Comporta aí o que eu admiro O que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de tosse com você Comporta aí o que eu admiro O que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de tosse com você Tô chamando de sapato, de tosse com você